Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Mais um vídeo de bate-papo da gente respondendo suas perguntinhas e dessa vez não postamos no Instagram, postamos aqui na comunidade do YouTube. Chegou muita gente nova aqui no canal por conta de Dark. É verdade. Então a gente achou melhor alinhar o rolê pra vocês entenderem quem a gente é e o que a gente tá fazendo nesse negócio de YouTube. É bom falar. Tem dúvida repetida? Sempre tem, né? Sempre tem. Eita! Essas que eu mais gosto! Já quero dizer pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição o link de uma playlist chamada Bate-Papo, onde estão todos os vídeos nesse formato. Boa! Respondendo perguntas, explicando nossa origem, nossa história, de onde viemos, para onde vamos. Nós somos tipo super-mands, né? Exato! Nossa origem. É a história de origem de Cris e Bona. Tem diversos conteúdos aqui do canal, respondendo várias perguntinhas de vocês. Então o link da playlist Bate-Papo estará aqui na descrição. Assim como o link das nossas redes sociais que vocês podem seguir e acompanhar. Nós temos dois Instagrams, um mais pessoal e um do Coxinha Nerd. Boa! E lá vocês podem ver foto nossa, stories nosso, nossa vida. A gente mostra nos bastidores aleatórios. Então sintam-se à vontade para seguir também. E de nos seguir no Twitter, que é onde a gente desabafa todos os nossos problemas emocionais. A Cris está tão fascinada nesse Twitter da vida. Eu estou muito twitteira. Muito twitteira. Bom, a maioria das pessoas que deixou pergunta realmente foram pessoas novas que não conhecem a gente. Não sabem de onde viemos, para onde vamos. Então, deixe o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Caso você tenha visto a cobertura de Dark e tenha falado, não sei. Não sei se quero. Decide nesse vídeo. Se tu quer ou não. Ou agora, ou dá ou desce. É basicamente isso que vai acontecer nesse vídeo. Bora lá! Bora lá! Bora, pandemias! Primeira pergunta de Jéssica... Jaqueline, né? Mas tudo bem. Pode chamar ela de Jéssica, se você quiser. Eu ia brincar, mas a gente meio que... Ah, você é ela Jéssica? Não tem sentido eu ter falado de Jéssica. Mas tem uma brincadeira de Jéssica? Não sei. Você ia dizer que o nome dela é Jéssica? Não, então... E é Jennifer? Só para... Não, é Jaqueline! Não me confunde! Vou ler ou você lê, pandemias? Você lê, Crisiqueira. Jaqueline Zanelato falou o seguinte... Acho coerente... Fiz seus andados... Mentira! Acho coerente a forma como vocês apresentam a opinião pessoal de vocês nos vídeos. Boa! Transmite uma sensação de que estudaram os temas que está sendo apresentado. Acho que você não viu todos os vídeos. Mas já vamos lá. Já agradeço aqui de antemão o elogio prestado. Minha curiosidade é como funciona o roteiro para cada vídeo. Adoro vocês. Então, matando a sua curiosidade, é muito fácil de responder isso. Não tem roteiro. Não tem roteiro, amor. Não tem roteiro. A gente não conversa um com o outro sobre o que nós vamos falar. Eu não escrevo um tópico. Não, nada. Para nada. Dark foi o único conteúdo que eu precisei escrever por motivos de... Dark, né, gente? É um negócio que demanda um PHD ali para você falar sobre. Mas todos os outros vídeos do nosso canal e lives é zero roteiro. É zero roteiro. Live, às vezes, quando é Plantão Nerd, que é uma live de notícias, eu tenho aqui listada a sequência de notícias que eu vou falar com vocês para eu não me perder no rolê. E se você não vê a gente que tem um tempo, o Plantão Nerd voltou. É. É. Mas assim, a gente não faz roteiro, a gente não decora nada. A gente senta aqui e fala, gente. Basicamente, é isso que acontece mesmo. Tipo agora. A gente sentou aqui e está falando com você. É isso que acontece. Aí, eventualmente, tipo no vídeo de Warrior None, que a gente gravou ainda agora. O que que aconteceu? A gente começou o vídeo e aí no meio do vídeo eu falei, são quantos episódios, Fundamentes? Aí ele falou, ih, não lembro. Aí a gente ficou, é oito, é dez, é seis, quantos são? Meu Deus do céu. Eu fui no Google durante a gravação, pesquisei e você viu tudo isso no vídeo. Exatamente. Porque não estamos tendo roteiro. Vida real. Ah, mas por que vocês não se profissionalizam mais? Porque a gente já tem os diplomas e uma carreira em outras áreas. Mas essa que é a parada. Porque a gente não quer seguir esse caminho mais. Esse é um novo profissional. Exato. É isso. A gente não quer roteiro não, gente. Eu não sigo a manada. Não vai dar. Eu puxo a manada. Exato. Então, aqui neste canal, você vai se sentir como se tivesse acabado de chegar na nossa casa. Tocou a campainha. Não tem campainha, mas tu tocou. Tocou a campainha, a gente abriu a porta e falou, opa, pode entrar. E é isso. E a gente bate papo na cozinha, bate papo na sala, bate papo na varanda. Batendo papo. É, aí na tua sala também. É isso. Sem roteiro. Obrigada. Boa. Próxima pergunta é da Mai Schmitt. Mai Schmitt. Pergunta o seguinte. Quais séries vocês têm assistido e já pensam em fazer lives analisando como foi maravilhosamente feito com o Dark? Obrigada pelo canal. Obrigada a você pelo comentário. É. E assim, Mai, a gente comenta muito a série. A gente faz muito projeto especial. A gente faz maratoxinha desde 2017. Isso. Inclusive, tem uma curiosidade que quando a Netflix lançou Bandersnatch, que é aquele filme interativo de Black Mirror, nós lançamos 15 vídeos no canal no mesmo momento. Porque são vídeos interativos também. Então, se você assistiu Bandersnatch e não viu essa cobertura nossa, eu vou deixar o link de Bandersnatch aqui na descrição. É incrível. É um dos nossos maiores orgulhinhos do canal. É. Mas esse ano, a gente já teve maratoxinha exatamente como você viu acontecer de Dark. É. Já teve de The Witcher, de Ain't With A Me, de The Last Kingdom, de Sabrina, de Sex Education, de Drácula, de Peaky Blinders. A gente já fez muita maratoxinha esse ano. Teremos muitas mais. Agora, em julho... As próximas. É. Em julho, nós vamos ter de Cursed. No dia 17 de julho. Vai ser um dia inteiro dedicado a Cursed com vocês. Vídeo pra cada episódio. Live no domingo. Enfim, vai ser bonitinho que nem foi Dark. Sim. E no final do mês, nós teremos Umbrella Academy, segunda temporada. Então, antes da segunda temporada, a gente vai fazer maratoxinha da primeira. Isso. Pra reassistir com vocês. Também fazendo live, como foi de Dark. E aí, no dia 31, quando lançar a segunda temporada, maratoxinha, um vídeo por episódio, depois live, exatamente igual. É isso aí. Isso em julho. Pra agosto já tá programado também. Vai ter mais coisas de julho. Sempre tem mais. É, sempre brata. Isso é o que a gente planeja. Exato. Agora, o que realmente é... É outros 500. É só no decorrer da caminhada. Tem uma curiosidade. A gente acabou de maratonar a primeira temporada de Hannah no Prime Video. Sim. A gente vai começar a segunda temporada agora, que lançou agora no dia 3 de julho. Boa. E nós teremos um dia especial agora, no começo do mês, na próxima semana, em que nós postaremos dois vídeos. Um sobre a primeira temporada, outro sobre a segunda temporada. E faremos uma live falando das duas temporadas, falando do filme também que tem na Apple TV. Sim. Enfim, a gente vai falar sobre Hannah. Teremos um dia especial de Hannah. Hannah Day. Quem diria, depois de dar, que a gente ia ter um Hannah Day no nosso canal. A gente tem... Né? Isso é incrível. Enaltecer Hannah ou... Isso que é um plot twist, não é? Exatamente. Mas teremos esse especial também, que vai rolar agora no começo de julho. Aguardem. Se inscreva no canal, ativa a notificação, para vocês saberem tudo o que a gente posta na comunidade, todos os projetos. Uma dica que eu dou é, a gente tem um grupo no Telegram de notícias, que a gente fala para vocês todos os nossos projetos com antecedência. Para não ficar dependendo de notificação do aplicativo do YouTube. Exato. Então, o link está aqui na descrição, está escrito Telegram News. Boa. Clica lá, entra no grupo para você receber as informações. Isso. Dos projetos, das séries que a gente vai cobrir, de tudo que a gente está assistindo. Está tudo lá. A gente fala tudo lá. Beleza? Beleza. O próximo, Panda Mendes. O próximo, são dois. Casa da Manu. Casa da Manu. Casa da Manu falou o seguinte. Cris e Panda, eu e meu esposo, eu e meu esposo, estamos apaixonados por vocês. Olha o swing. Isso é perigoso, hein? Melhor casal da vida. Eu sou tão carinhoso, que eu falei, isso é perigoso. Olha o swing. Melhor casal da vida. Obrigada. Muito obrigada. Lidos, inteligentes e super divertidos. Obrigada. A gente está tentando nos conquistar. É, está aí. Conta como vocês se conheceram. Viemos por Dark. Então, Manu, imagina que você seja Manu da casa da Manu. Isso. Manu, a gente tem já bastante essa história. Inclusive, tem aqui o vídeo do nosso casamento medieval. Isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo do casamento. Vou deixar também esse link que eu falei da playlist bate-papo. Inclusive, tem uma live que a gente fez que é nossa história. Uma coisa assim que a gente contou tudo, gente. Tudo. É, está tudo lá. Faz uma pipoca ou estoura uma pizza, que eu ia falar. Faz uma pizza ou estoura uma pipoca. Hoje, meu cérebro está invertido. Está mundo 2. Está mundo Marta. Não sei o que está acontecendo. Mas está mundo Eva. Sim. Eva. Vai lá assistir. Tenho certeza que você vai adorar saber nossa história. Tem muitos detalhes. Nós somos pessoas prolixas. A gente fala bastante. Nós somos. Nós somos. É um casal, né? É meio que o teu é meu. Nós somos, exatamente. Entendi. Tem sentido. Você acha que é só o ônus? A Rosângela... Não, é só o bônus. Ai, mundo 2, sai de mim. Cruzes. A Rosângela Pirajá perguntou basicamente a mesma coisa. Como tudo começou entre vocês e sobre o canal também. Está tudo nesse vídeo também. É, a gente também fala bastante nesse vídeo. Então, eu vou deixar os links todos aqui bonitinhos. Quero ver essa curadoria de vídeo no forno. E aí, vocês vão poder assistir tudo. Então, tem a playlist. É porque a gente está gravando. É. Mas dá para saber pelo título. Ah, tá. Dá para saber bonitinho. Eu sou bom em título. Aqui no canal, a gente tem quase 2 mil vídeos. É, gente. É muito vídeo. Acontece. Mas as playlists ajudam. Ajuda bastante. Se você dá uma corrida na playlist, você sabe o que você vai... É. O título da direcionamento é de boa. Próximo. Tainá Pereira falou. Como ter foco trabalhando em casa? Boa. E como divide o que assistir e o que precisa assistir para fazer conteúdo. Beijos e amo vocês. Beijo. Obrigada, Tainá. É, foco no trabalho. Ó, tem um fusca bizarro que desce a montanha aqui fazendo um barulho que eu não sei se vocês estão ouvindo. Ele me irrita. Eu não sei se ele está te irritando. Não está ninguém ouvindo isso. Mas ele me irrita. Só fosse eu. Eu também não estou ouvindo. Não sei se algum vizinho nosso está assistindo aí. Esse barulho me atrapalha a concentrar. Obrigada. É, vamos lá. Como é ter foco trabalhando em casa? Como tem foco? É um ótimo exemplo. Olha o fusca me irritando aqui. Bem aqui, do meu lado. Era bolas. Não, a gente... Na fusca, a música não concentra. Então, a gente já tem muitos anos que a gente trabalha de domingo a domingo, da hora que acorda, da hora que dorme. Sim. Então, vira parte da nossa rotina. Existem momentos que a gente perde o foco com muita facilidade e existem momentos que a gente precisa de um foco maior. É. Então, assim, a gente tem vários protocolinhos para seguir. Tipo, sentar num lugar mais silencioso. A Cris precisa de muito silêncio para se concentrar. Muito. Eu preciso de muito barulho para me concentrar. Tipo, música muito alta, aí eu boto meu fone. Eu não consigo trabalhar com música. É. Isso é muito pessoal. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer, Tainá, é que como pessoa que microgerencia a casa na mente, porque, enfim, estrutural, e aí isso é outro conteúdo, minha mente fica preocupada o tempo inteiro com a casa. O panda consegue desligar a cabeça dele. Privilégios masculinos, né? Ah, infelizmente. Ele olha a louça e ele caga para a louça. Ele continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, não somos porcos. Não, não somos. Nós somos, inclusive, muito chatos com isso. Exato. Só que o que eu quero dizer é o seguinte. Minha cabeça de microgerenciar coisas de casa faz com que eu bloqueie, às vezes, a criatividade porque eu tenho que fazer outras coisas. Ele não passa por isso. Que bom que alguém consegue fazer alguma coisa. Isso. Mas a gente se tranca aqui no escritório, exatamente por isso. A gente se tranca aqui e tenta concentrar para poder, enfim, esquecer os problemas da casa e focar aqui no trabalho. Exatamente. E ela perguntou também sobre série, né? Como que a gente consegue dividir o que é assistir e o que precisa assistir para fazer conteúdo. A gente tenta seguir o planejamento. A gente tem reuniões e planejamentos semanais e mensais. A gente tenta. Entre nós e entre as outras pessoas que trabalham no nosso site, se você não sabe, a gente tem um site. Sim. Que é coxinhaned.com.br. Todo dia sai matéria nova lá e a gente tem esse direcional do que a gente está falando. É isso. Mas a gente segue também muito o feeling do que a galera está assistindo. É. A gente recebe muito inbox. Dicas e tudo mais. Aí quando uma galera vem de uma vez só falando basicamente a mesma coisa. É. A gente percebe que tem algum diferencial ali e arrisca, né? Na maioria das vezes isso é legal. E assim, às vezes é vibe, sabe? Tipo Hanna. A gente decidiu ver Hanna do nada. É. E aí a gente começou, gostou e aí criamos o projeto de fazer um vídeo para cada temporada, mais uma live e tudo mais. Então é tudo, depende muito do feeling, se a gente curtiu o conteúdo ou não, se a gente acha que rende mais coisa ou não. Às vezes tem conteúdo que a gente assiste e não cria conteúdo. E a gente fala tipo, ah, isso daqui vai ficar para a gente e é isso, sabe? Então depende muito também. Quase nunca funciona isso. É. Mas a gente tenta. Mas quase sempre a gente fala assim, nossa, esse vai ser só para a gente. É. Não conseguimos. Não é. Não consegue. Nem que vire um IGTVzinho, vira alguma coisa. Vira alguma coisa. É por isso que é importante seguir a gente em outras redes sociais, como no Instagram, por exemplo. A gente coloca muito conteúdo lá e a gente não copia e cola conteúdo. É. São originais. Para cada rede social são posts diferentes. Kevin Juan perguntou o seguinte, qual o filme e série favorito de vocês? Eu botei aqui três perguntas que são super rapidinhas. A gente chegou a falar isso com apoias essa semana sobre séries e filmes favoritos. Assim, eu tenho mudado muito a minha forma de conceber essa questão de favorito. Posso dizer que talvez a gente tenha algumas séries ali mais antigas que se tornaram minhas favoritas porque eu reassisto muito, mas é injusto porque tem algumas novas que eu não assisto tanto, mas que marcam a minha vida e que eu amo demais. É. Então, acho que da grande atualidade, assim, eu posso citar Anne Wiffenny, The Way, Dark. Não consigo escolher uma só, não tenho capacidade, porque tem muita série boa mesmo, assim, que a gente acompanha. É porque série também é aquela parada de momento, né? A gente gostou muito, por exemplo, do Thomas Shelby Day lá. Do Peaky Blinders. É maravilhosa essa série, uma obra prima. Inclusive, eu acho que a foto dele é a foto do Thomas Shelby. É o Thomas Shelby. Então, assim, eu acho que tem muitas séries. Uma coisa, Kevin, que você pode ter certeza é, todas as séries que a gente comenta aqui no canal, de alguma forma, a gente gosta muito delas. A gente dificilmente faz vídeo ou live sobre conteúdos que a gente não aprecia de alguma forma. Então, se tem aqui no canal, tenha certeza que a gente gosta muito e tá na lista das nossas favoritas. Mais de dois mil vídeos. Boa sorte. Cíntia Próspero de Souza falou o seguinte, como vocês conseguem ser tão fofos? Respeito. Então, como eu já falei algumas vezes, a gente tem unicórnios aqui trancados em casa e a gente dorme com eles todos os dias. Essa fofura e magia deles passa pra gente e aí a gente consegue ser muito fofo sempre. Cara, eu acho essa pergunta a resposta cada vez mais bizarra. Porque a gente escrava os unicórnios. Porque eu não sei se está escravizando seres puros. É nem aquela parada de você falar que é guardar pessoas no potinho. Não tem sentido isso. É bizarro. É bizarro realmente. Mas eu gosto de falar dos unicórnios. Eu gosto de falar que eu durmo com unicórnios. Você pode falar que acorda toda manhã, abre a porta do celeiro. Ah, sim. Entendeu? E aí, cavalga com unicórnios pela mata. Sim, é isso que a gente faz. No mundo encantado de Cris, Cris, Cris. Exato. Vitor Cantu falou o seguinte. O qual vocês preferem, séries ou filmes? Eu prefiro séries. Eu prefiro filmes. É isso. É, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Não é? Sem muitas explicações. Talita Nogueira Lopes falou. Vocês já assistiram Dirk Gently? Sim. Tem vídeo aqui. E Despachos de Outro Lugar. Sim, tem vídeo no canal. O que acharam muito bom os dois. Amamos muito. Eu amo o Tripod Série. Esse Tripod Série. Tipo de série deve ser, né? O que é Tripod Série? Tripod é o tripé de botar a câmera. Eu adoro um tripé. Eu também adoro esse tipo de série. Eu acho que são séries que acrescentam muito. Fazem a gente questionar, né? Muito conceito da vida. Despachos faz a gente pensar sobre a tal da divina indiferença. Dirk Gently. Sobre a quantidade de ações que vão desencadeando outras ações. E as... Como é que é o nome? As... Ai, esqueci o nome. Aleatoriedade. É, são eventos aleatórios da vida que geram reações aleatórias. E é bola de neve, né? São realmente conceitos parecidos. Parabéns pela correlação. Agora eu esqueci o termo. Agora tá na minha cabeça isso. Eu também... É isso que a gente faz, ó. Gently. Gently. Holístico. Holístico! É holístico. Brasil. Mas é isso. E te dizer que gostei dessa... De juntar os dois. Porque os dois são realmente muito parecidos. São mesmo. De um conceito. Gostei, gostei. Próximo. Eu mesma. É você? Não, ela mesma. Ou... Ela mesma. Não, mas senão seria ela mesma. Ela falou que é ela. É eu. É você. Mas é ela. Ela falou o seguinte. Já assistiram Derry Girls? Sim! Tem vídeo aqui no canal. Só pesquisar. Quero ver o panda falando mais espanhol. Eu sei falar acá. Por espanhol, por acá. Por acá. É isso. Panda Mendes é mestre. Eu te amo. Eu te amo. Tudo bem. Próxima pergunta. Pedro, HMP falou. Gente, só eu que estou amando o Expresso do Amanhã? Pedro, provavelmente não. Tem mais gente no mundo, eu acho. Então, Pedro, eu tenho que te ensinar uma parada séria agora. Seríssimo. Nunca vai ser só você. Nunca só você. É muita gente no mundo. Divina indiferença, Pedro. Você não é o centro do universo. Nunca. Na aleatoriedade do mundo de você ser a única pessoa do mundo que gosta de qualquer coisa. Tem duas coisas que você é único. Pedro, a íris dos seus olhos, eu não sei se você sabe, mas não existe nenhuma cópia da íris dos seus olhos e da minha e da dele de ninguém no mundo. Elas são únicas. E o seu DNA. De resto, a gente compartilha muita coisa com muita gente. Então, Pedro, rolê do sol girando em torno... Não. Não gira em você. Você é um grão de poeira largado numa imensidão de areia. Não sei se eu estou destruindo, talvez uma ilusão que você tenha, mas, Pedro, você não é o protagonista dessa história. Não é o protagonista da história. Nem nós somos o protagonista. Ninguém é. Todo mundo coadjuvante. Todo mundo, Pedro. Isso é maravilhoso. Pedro, Pedro. Não quer dizer que você não faça a diferença. Faz, Pedro. Tudo que você faz gera uma reação, gera uma consequência. Mas, Pedro, ainda assim você não é o protagonista dessa história. Não. Ah, Pedro. Sabe o que eu estava pensando em um dia desse? Isso destrói ilusões. Que eu estava vendo um filme sobre... Aquele filme que você dormiu no meio, do velhinho, que escreveu. Ah, sim. Chave. E aí... Um filme para vocês. Aí, ele... Não é que seja chave. Ele era escritor. Ele devorou muito. Ele era escritor. Era escritor. E aí, ele estava falando sobre... E o cara mais novo também era escritor. Tá. E eles estavam falando... Tinha um comentário lá no meio do filme. Deles falando sobre a criatividade. O que gera esse engajamento da criatividade de você escrever uma história. Sim. Aí, eu pensei num roteiro de filme. Se toda pessoa que escreve uma história... Claro. Ah, tá. Até para o mundo. Tá bom. Toda pessoa que escreve uma história, de fato, escreve uma história de uma outra pessoa que ela não conhece. Entendi. Uma conexão invisível? Sim, sim, sim. Como um fio vermelho que liga as pessoas? Sim, tá louco ele já. Bom, a gente não deu uma desanimada com o Expresso do Amanhã. Não. Eu acho que a própria... A gente continua criando conteúdo, né? Eu acho que a própria série tem um ritmo que está sendo apresentado que não é bom para ser assistido semanalmente. Seria tão bom se fosse tudo de uma vez. Maratonar Expresso do Amanhã traria uma outra experiência. E, Pedro, eu acho que isso a gente tem para várias séries. Não é só Expresso do Amanhã. Continuamos aqui, vamos assistir. Exato. Não sabemos como vai ser a segunda temporada. A gente não sabe como vai terminar a primeira. A história é boa, mas a cada episódio eu me sinto mais desanimada. Exato. Mas eu acho que é o ritmo de contação de história. Mas é isso, Pedro. Estamos aqui com você ainda. Clean. E provavelmente não é só você que gosta. É. Laís Lima falou o seguinte. Quanto que vocês consideram importante para ter um relacionamento bonito igual o de vocês? Respeito mesmo. É só respeito mesmo. O espaço do outro e a individualidade do outro. Tem rusgas, tem brigas, tem desavenças, tem contradições. Tem. Mas se você não perde o respeito, aí dura para sempre. É isso. Não perdeu o respeito. Aí dá vontade de abraçar todo o time. Não perdeu o respeito. Entender que o outro é outra pessoa. É. Que a educação do outro veio de outro canto. De outra família, outro rolê. Que o que você sabe, a pessoa não precisa saber. O que ela sabe, você não precisa saber também. Bem, emoções são diferentes. O estilo de enxergar o mundo é diferente. Exato. É legal crescer junto e se acrescentar. Então, basicamente é isso. Boa. E quais filmes vocês mais gostam? Vem por Dark desde a época da primeira temporada. Ah, que legal, Laís. Obrigado. Obrigada. Quais filmes a gente gosta? Então, eu gosto muito de comédias românticas. É. E filmes de explodir a cabeça. Tipo, os filmes do Christopher Nolan, eu adoro. Gosto muito de filmes de heróis. Também me divirto de verdade assistindo. Eu gosto de histórias reflexivas. E histórias com plot twist, assim. Que eu não consigo imaginar o final. Isso é. Isso me prende. História que surpreende. O panda prende muito ele. Porque é difícil. Vamos ser sinceros. É. É difícil me surpreender. Chato. Eu adivinho tudo quanto é final de coisa. É bem chato, né? É, a minha vida é sim. É isso. Próximo. Fundamentos. Bruno Araújo. Como vocês definem quais filmes e séries assistir? Qual o critério? Se a gente for com a cara, a gente assiste. Se a gente não for, a gente não assiste. E outra. Às vezes vocês insistem muito. Isso também é um dos critérios. Uma coisa que facilita muito também a gente assistir, a gente assiste dez minutos. Se a gente não for com a cara, se não prender os primeiros dez minutos, a gente só sabe. Ó, um exemplo. A Ordem. A gente assistiu a primeira temporada, fez vídeo, reclamamos de um monte de coisa. Tá bom. Mas a gente achou o plot interessante. Por mais que tivessem falhas ali. Ok. Lançou a segunda temporada. Não conseguimos passar do segundo episódio. Chato. Abandonamos assim. Sem dor no coração. É verdade. Você que lute, a gente segue a nossa vida. É isso. Cris, você fala que você é de textão, não é? Sou. Então toma esse textão aí de comentário. Stefânia Ferreira. Ah, não. Deixa pra lá. Ela falou o seguinte. Qual era a profissão de vocês antes do canal? Já temos respondido em outro vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Quais planos vocês tinham que foram adiados pela pandemia? Nossa, mas é muito plano. Todo 2020 foi adiado, né, gente? Nossa, e pior que a gente ficou planejando por duas semanas em janeiro. É, 2020 foi muito bem planejadinho. Mês a mês. A gente estava tão orgulhosa do planejamento. Todas as estreias de séries e de filmes. Cagado. Tudo cagado. Planejamentos de projetos. É. O Coxinha XP. Nossa. A gente fala melhor sobre tudo. É, Comic Cons. A gente vai ter uma live especial esse mês falando de Comic Cons e eventos e tudo mais. É, tem um documentário, inclusive. Posso deixar o link aqui da playlist também do documentário que a gente mostrou. Sim. Nossa, a cobertura na CCXP de 2019 foi muito legal. É, muito interessante. Tem cinco episódios e o sexto episódio vai sair de forma especial agora em julho aqui no canal. Boa! Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e tudo mais. Sobre os planos de 2020 adiados. Se o YouTube e as redes sociais acabassem hoje, que outra profissão vocês gostariam de ter? Ah, eu acho que eu gostaria, nesse momento, eu acho que eu gostaria de trabalhar com alguma coisa de viagem. Alguma coisa de guia de viagem. Alguma coisa relacionada à viagem, assim. A conhecer lugares. E aí eu gostaria de ser escritora. Ah. Algumas coisas assim, não sei. Tem duas coisas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de trabalhar com roteiro de séries e filmes. E eu gostaria de trabalhar com marcenaria. Como essas duas coisas fazem curto, eu não sei. Vocês que lutem para conectar. Mas fazer, tipo, artesão, fazer arte de outros tipos, né? Viver da minha arte. Não, mais ou menos. Não é tão assim também, porque eu sou muito exigente para viver de forma aleatória. Verdade. Se a quarentena fosse suspensa por um dia e ninguém pudesse ser contaminado durante 24 horas, o que vocês gostariam de fazer nesse dia? Ir ao cinema. Ah, ir ao cinema. Eu iria ao cinema com certeza. Se ninguém pudesse me contaminar, ir ao cinema. Nossa, que maravilha que deve ser, gente. Ela falou, acho que já fiz muitas perguntas. Adoro vocês. Beijo, beijo. Próximo. Tasty. Falou o seguinte. Olha, parece Candy Crush, né? Tasty. Ah, eu lembrei de Mortal Kombat. Aquela cabecinha. Tasty. Vocês pensam em criar um podcast algum dia? Cara, de vez em quando vem isso para a gente, mas vai. A gente tem vontade. Não, a forma que vem, vai. É porque meio que a gente já faz isso. É, a gente tem um pouco de preguiça do formato, assim, um pouco. Um pouquinho, assim. É porque às vezes também é uma manutenção e um gerenciamento. É diferente. É. Aí dá preguiça. É. Bem preguiça, não. É bem preguiça. Eu não acho prático. Exato, porque é preguiça. Próximo. Sandra Bernhor. 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 Minha bebê, assiste vocês comigo e se acaba de rir com as risadas de vocês. O que eu queria saber de vocês é em qual série vocês vão conseguir se apaixonar após dar. Você percebeu o que eu acabei de fazer aqui, Laura? O quê? Eu não tive vontade de rir. Aí eu forcei uma risada. Ficou horrível. Horrível. Só para bebê dela rir junto. Mas aí o bebê dela vai sentir medo. É, que eu fiz... Uma coisa horrorosa. Horroroso, mas enfim. É, olha, eu estou depositando muita fé em Cursed, que estreia agora no dia 17. Estou bem, bem focada nela e achando que vai ser muito boa. Espero não me decepcionar. É... Cara, a gente é apaixonado já por muitas séries, sabe? Mas como Dark, que exige uma dedicação intelectual muito grande, eu não sei se vai ter outra nem tão cedo assim. Tomara que tenha, né? É, mas a gente... A gente joga para o universo que a gente quer coisas maravilhosas assim para acompanhar para o resto da nossa vida. É. Mas assim, que bom que acabou. Só é maravilhoso porque acabou. É, exato. Que bom que acabou porque abriu oportunidades. Foi bonito, estava lindo. Mostra para o mercado que tem que ser limitado sim. É. Em número de temporadas assim certinho para você contar uma história. Verdade, verdade. Sem enrolar. Mas ó, tem muita série nova vindo por aí. Tipo, o próprio Baran e a Yantia, que são os criadores de Dark, eles vão fazer uma outra série, 1899, para Netflix também. Ah, cara, e ele bota um ano no título. É, então não sei. A gente pode se apaixonar por vários conteúdos aí pela frente. A gente está aberto. Aqui é poliamor de séries. Entendeu? De séries. Poliamor. De séries. De séries, exatamente. De relacionamento é só... É fechadinho mesmo. Eu sou muito taurina para poder dividir. Obrigada. É, Vânia Santos falou... Oi, Cris e Panda. Oi. Primeiro, eu gostaria de saber se Panda é nome, sobrenome, apelido. Caso seja apelido, como surgiu. E segundo, essa resposta já tem aqui também, falando de onde surgiu, já tem em outro vídeo. Mas, se você quiser saber um pouco mais sobre o nome do Panda... Eu tenho um pré-requisito. E não, eu sugiro que você vá no vídeo do nosso... Não, 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 não tem que ver isso, não. É aqui na descrição. Ah, Cris, eu tinha um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Entra no Apoia-se. Ah, também é um bom pré-requisito. Que aí lá eu falo. É um bom pré-requisito. A galera fala, nem sou eu mais que falo. As pessoas já respondem. É. Ela quer saber, quando a gente diverge em algum assunto de gravação, como a gente faz para entrar em consenso e gravar. Eu insisto para sempre, até cansar. Isso. Isso. Eu, geralmente, gente, não nego o conteúdo, tá? Eu sou, tipo assim, vendida para qualquer conteúdo. Panda Mendes é mais chato, mais criterioso. Então, ele diz mais não. Aí, o que acontece? Tem um monte de vídeo comigo sozinha aqui no canal. É assim que a gente diverge, basicamente. Essa é a história da nossa vida. Eu não sou obrigada a não fazer, ele não é obrigado a fazer, então eu vou lá e faço sozinha. Tanto que vocês podem até ver que os vídeos que eu estou sozinha, eles não têm nada dessas firulas aqui de vídeo. Por quê? Nossa. Eu gravo no meu celular sozinha. É tudo sozinha que eu faço do vídeo sozinha. Fica feio, né, gente? Lindo. Lindo. Maravilhoso. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Na hora, bolas. A gente tem a nossa individualidade de criação. Exato. É isso. Sem perder a nossa... Majestade. Aquele nosso mojo. O mojo. O mojo tá no vídeo. Respeite o meu mojo. É isso. E calma aí, não sei se tem mais coisa. Admiro demais de vocês. Beijos e muito mais sucesso. Obrigada, Vânia. Muito obrigado, Vânia. Hudson Virgínio falou o seguinte, pretendem um dia mudar de trabalho ou estão realizados trabalhando em casa? Não parece o nome de um vilarejo americano? Hudson Virgínio. Olha, respondendo você, eu não penso em mudar de trabalho. A gente pensa em fazer algumas aventuras na nossa vida, mas todas agregadas à criação de conteúdo de alguma forma. Tem gente que se cansa, é porque não nasceu pra fazer isso. A gente não cansa, não. A gente gosta de compartilhar, a gente gosta de falar. A gente tem aí uma viagem planejada pra quando a gente fizer 50 anos. E vai ser a viagem da crise dos 50, me deixa em paz. E ela vai ser incrível. E vai ter conteúdo dela. Panda, em 2021, vai lançar um projeto solo dele. Eita. Solo com a minha voz atrás, porque eu sou dessas, eu tô em tudo, eu não me importo. Eu invado os projetos alheios. Então, em 2021 tem Panda, fazendo coisas de Panda. Tem eu fazendo coisas de eu mesma também, mais aqui no canal, inclusive. Mas o que é que tem também? Eu quero fazer faculdade de filosofia. E aí eu tô esperando o momento certo, pras coisas se encaixarem pra eu fazer. E aí, gente, senta que lá vem história. É verdade. Porque se eu já filosofo sem conhecimento... Ah, Brasil, imagina... Imagina o quanto tu vai falar, Gris. Imagina o gerador de Lero Lero, ele vai ganhar 10 níveis nesse momento. Ué, vocês chamam de boca, a Cris chama de gerador de Lero Lero. Meu gerador de Lero Lero vai sofrer um upgrade. Aguardem. Próximo. Babi Alves falou o seguinte, quero saber como é dividir um canal. Não divido. Mentira. Vocês possuem muitos interesses em comum? Muitos. Muitos. Vocês são muito parecidos? Bastante. Bastante. Mas a gente é bem diferente também. Nossa. Não sei se você entende isso. É, porque a Cris quer que concordem com ela e eu só discordo. E ele quer que concorde com ele. E aí eu não discordo porque eu tenho preguiça. Mas eu deixo ele falando sozinho. Então, assim, é um pouco confuso, mas dá certo. No fim das contas. Ó. E como é lidar com a individualidade de cada um? Rola algum tipo de atrito? Sobre individualidade, não. Não, é. É bem de boa, assim. A gente tem momentos bem nossos. Bem do tipo, me deixa quietinha aqui. É. Três horas. Que eu preciso de paz na minha mente. Em silêncio, sozinha. Eu comigo mesmo. E de meus pensamentos. E ele fala, ok. E ele vai lá, ó. Fonezinho, óculos, máscarazinha, luvinha. E vai. Será sempre. É linda. A casa fica cheia de pó de madeira. Não tem atrito. Não tem. Não, não. Desde que... Não tem, eu limpo. Para. Próxima pergunta. Soli Carvalho falou. Sofie Carvalho falou o seguinte. Não tem nenhuma pergunta. Ah, Sofie, muito obrigada. Próxima pergunta. Eu só queria mesmo agradecer. Comecei a seguir por causa de vossos vídeos de Dark. Porque aqui em Portugal não temos nenhum conteúdo sobre a série. Ai, que legal. Então descobri o vosso canal, assim como tantos outros. E me senti parte de um grupo enorme com o mesmo amor pela série. Ai, que bom. Portanto, muito obrigada. Beijos de Portugal. Abrejos para você. Abrejos para você. Obrigada pelo carinho. Vitor Hugo. Como foi a experiência de vocês dois nas Comic Con? Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Um presente divino. Um presente. Ai, ele perguntou. Posso já fazer uma outra pergunta dentro? Como vai funcionar essa Comic Con de San Diego online? Não entendi. Soube agora. Ah, boa. Então, Vitor Hugo, a gente vai fazer, como eu falei, uma live especial falando de Comic Con. Isso. E essa live vai ser antes da San Diego Comic Con. Exatamente para falar sobre esse novo formato de eventos online. Então, fique ligado aqui no nosso canal. Ativa os sininhos para poder receber todas as notificações. Deixe o like para o YouTube entender que você quer receber notificação do canal. Boa. E fica de olho na comunidade que a gente sempre fala quando vai rolar o quê. Exatamente. Aí, a gente responde sua pergunta toda nesse vídeo. Próximo. Da Vinci. Adoro quando o Leonardo vem aqui. Ele falou, vocês têm algo em mente para o futuro do canal? Conforme seus conteúdos obtenham maior alcance, mudariam algo que fazem atualmente ou falariam da mesma forma? A gente nunca falou da mesma forma. É, a gente sempre muda. A gente está sempre adaptando o nosso conteúdo. Porque pessoas são diferentes. Nós somos diferentes. Sim. Com o passar do tempo, a gente muda os nossos gostos. A gente pega muita gíria também da internet o tempo todo. Aí muda tudo. A gente trabalha com criatividade, né? Então, você fica estagnado num formato de conteúdo. Porque as pessoas gostam daquele formato. Complicado. Envelhece o conteúdo. É. Mas, assim, uma coisa que você pode ter certeza, Da Vinci. É muito incrível conversar com o Da Vinci. É o seguinte. Uma coisa a gente nunca vai perder. Que é isso aqui. A forma que a gente fala com vocês. A forma honesta de abrir nossas opiniões, nossos gostos. Isso nunca vai mudar. A gente está com um planejamento de um conteúdo para agosto. Começa em agosto. Que é um conteúdo diferente. Muito na vibe do que o panda gosta de fazer. Que é um conteúdo mais editado. Mais formatado. Que é tipo um programinha. Vai ser um teste que a gente vai fazer. Para ver se vocês curtem esse formato também. Já que é uma coisa que a gente não tem normalmente aqui no canal. Tem vários outros criadores de conteúdo que fazem. E tudo mais. Mas a gente quer fazer um formato nosso. De uma coisa que a gente idealizou. Para ver se vocês vão curtir. Boa. É isso que a gente faz. A gente faz testes. Se a gente gosta, a gente continua. Se vocês gostam, a gente continua. A gente tem que ter essa sintonia aqui. É isso. É isso. Próximo. Purple Sugar. Sobre mangás. Isso parece o joguinho que tu falou lá. Ah, tá. Do Candy Crush. É, Candy Crush. Sobre mangás e animes. Acompanham ou tem algum preferido? Existe alguma chance de trazer esse tipo de conteúdo para o canal? Cara, eu tenho zero atração sobre esse conteúdo. Nem para consumir e nem para falar sobre. Então, para falar que eu nunca. Eu já colecionei mangás de Dragon Ball. De Yu-Gi-Oh. E quando eu era adolescente, assim. Adorava ler mangás. Mas passou. Tipo, animes também. A gente assistia um monte, mas passou. Tipo, assim, quando a gente vê filme de anime. Quando alguém recomenda muito. A criatura, filme de anime. Eu gosto. Tipo, Your Name. Tem até vídeo aqui no canal. Death Note também tem conteúdo aqui no canal. Nossa, tu adora o Death Note. Eu adoro. É, eu adorei Death Note. A gente viu toda a série do Death Note. Deixa eu ver mais o que. Tudo do Estúdio Ghibli eu gosto muito. Da viagem de Chihiro eu amo. Do meu amigo Totoro eu amo. Mas eu não sinto vontade de criar conteúdo. Eu acho que eu consumo mais como fã realmente. E como espectadora. Mas eu não sinto vontade de falar sobre. Muito raramente. Não que estejamos fechados para nunca falar disso. Não, tanto que eu fiz vídeo de Your Name. Porque eu senti vontade de fazer. Mas não é sempre que eu sinto vontade. Quando eu sinto, eu faço. Básicamente é isso. Próxima. E última. Priscila Momesso perguntou o seguinte. O que vocês veriam no espelho de hoje é sede? Nossa, que difícil. Nossa. O que eu veria no espelho de hoje é sede? O meu é fácil. O que? Eu veria o meu pai. Seu pai? Nossa, é verdade. Fácil. Talvez eu visse meu avô. E ficaria travado para sempre nesse espelho. Talvez eu... Mas o espelho de hoje é sede, ele é o quê? Ele é o... Ele mostra as suas maiores vontades. É a vontade, né? É, tanto que o Rony... Não é o que te traz felicidade plena? Realização plena. E aí, tipo, para o Harry era ter a família dele do lado. Para o Rony era ser campeão de quadribol. Não é isso? É isso. Então, é felicidade plena. Eu acho que eu veria eu pando em nossos filhos. No futuro. Os três anos. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que... Ver a gente feliz e próspero como família com os nossos filhos e tudo mais. É uma coisa que preenche meu coração e me dá vontade de continuar construindo e fazendo. Muito fofa, gente. Você é muito fofa, amor. Bom, aqui na descrição tem a playlist de bate-papo que vocês podem ver, então, outros vídeos nessa mesma vibe respondendo perguntas. Espero ter respondido algumas perguntas que vocês queriam muito saber. Boa. Podem deixar mais perguntas aqui nos comentários que a gente pode gravar uma parte 2 desse vídeo aqui também. E a gente pode ir respondendo também vocês porque estamos juntos. Exatamente. Boa. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.